Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, mesmo se não estiver. Lembre-se que é só uma fase que tudo ficará bem, tira aprendizado de tudo. Você sonhou com bebida e quer saber o significado? Continue aqui, vamos lá! Sonhar com bebida significa um momento para esperar, esperar um momento propício. Então, como era o teu sonho? Você sonhou tomando bebida alcoólica? Que bebida? Era cachaça, cerveja, champanhe, licor, uísque, vinho, vodka? Bebida com gás, bebida estragada, bebida ruim, bebida boa? Como era a bebida? Como foi o teu sonho? Então, vamos lá! Bebida significa acontecimentos, previsão, realização de projetos sendo adiantados? Bebida significa isso, que você vai ter algumas coisas que serão deixadas para depois. Momentos para ser alegre e descontraído, algo que vai te deixar mais adiantado para depois. Então, vamos lá! Sonhar com bebida alcoólica. Você estava com aquela bebida alcoólica, significa que você anda passando por momentos difíceis, desconforto. Você está querendo procurar conforto, quer uma posição, quer algo para amenizar. Então, quando você sonha com bebida alcoólica, significa que você anda exposto a muitas coisas negativas. Muitos problemas, muito estresse e você está querendo se livrar disso. Então, é um momento para cuidar de si. Cuide de si, cuide da sua vida, cuide de você, desse momento para passar disso. Comece a ter energias positivas, fazer o positivo. Sonhar com cachaça. Significa que você está precisando de conselho, de ajuda de algum amigo. Você anda se isolando. Não se isole, enfrente seus problemas. Mas se posicione, pois você vai ter experiências diferentes no momento em que você se posicionar. Suas áreas entre relacionamento profissional e financeira vai melhorar, desde que você não se isole e comece a fazer o acontecer. Sonhar com cerveja significa que você deu ouvidos a informações. E talvez não esteja tão certo. Essas informações vão fazer com que você comece a ter algo para outras pessoas, ou que você escutou de alguém, que vai mudar a forma de como você vai agir com ela ou vai reagir. É o momento para você ter cuidado. Ver quais as dificuldades de aceitação que você tem sobre isso. E fique tomando cuidado com certos tipos de informações, porque nem tudo que te falam é a verdade. Então, peça ajuda. Converse com pessoas com quem você confie para poder usar dessas informações para o bem. Se realmente essas informações são sérias, então converse com a pessoa que são sérias, que você confie de verdade. Sonhar com champanhe significa bom presságio, boas notícias em todos os campos da sua vida, principalmente no campo amoroso. Aproveite essa fase e comemore. Sonhar com coquetel. Você estava lá com coquetel. Significa que você não está sendo bom com as pessoas com quem você se relaciona. Você não anda interagindo de forma boa. Você não está agindo da forma com que você se relaciona com essa pessoa, do que como você queria que fosse com você. Seja transparente nas suas relações, principalmente amorosa. Haja de forma correta. Sonhar com licor. Licor em sonho significa que você precisa melhorar a sua vida, adoçar, se cuidar, cuidar mais de você. O sonho significa que é pequenos detalhes que fazem o nosso bem diariamente. Nosso prazer pode ser uma música, um livro, uma conversa. Pode ser uma caminhada, uma academia. Faça algo para você. Cuide de você. Adoce sua vida. Sonhar com uísque muda. Significa que o uísque cuide do seu bem-estar, cuide da sua saúde. Você está negligenciando cuidados com seu corpo e mente. Mude seus hábitos. Sonhar com vinho significa períodos românticos chegando. Boas notícias no campo amoroso. Se você está sozinho, a sua área de movimentação vai melhorar bastante. Alguém vai balançar seu coração. Ou quem sabe vai reencontrar alguém que vai te deixar nas nuvens. Que já passou pela sua vida, viu? E vai ser de forma positiva agora. Sonhar com vodka. Momento difícil. Então, não fique sofrendo sozinho ou sozinha. Peça ajuda. Cuide de você. Não fique se punindo, sofrendo. Cuide do seu coração. Quem sabe uma pessoa de confiança passe conselho para vocês. Ou procure a ajuda de um psicólogo, psicóloga. Mas cuide disso. Não se prenda. Não se isole. Sonhar com bebida com gás. Bebida com gás significa que você vai ter um momento de diferença nas suas vidas, mudança, diversidade. É hora de tirar o peso das costas. É hora de diminuir a pressão que está vivendo. O sonho significa que você vai mudar a sua rotina, melhorar isso. Você vai diminuir suas responsabilidades. Você anda passando por momentos de muito estresse. Então, é o momento de você reverter tudo isso. Principalmente com urgência. Sonhar com bebida estragada. Você recebeu uma má notícia. E não está conseguindo digerir. Pode ser que você descobriu uma traição. Foi demitido do trabalho. Um emprego que você adorava. Pode ser que você recebeu a notícia de que alguém faleceu. Então, é o momento de você ser sério. É cuide de você. Relaxe. Tente respeitar o seu processo. Peça ajuda a um psicólogo. Um psicólogo. Alguém que você realmente confie. Um amigo que você... Vá. Tire isso de você. Passe por aí o seu processo. Chore. Chame uma pessoa para conversar. Principalmente pessoas que você ama. Fique por perto. Peça conselhos. Mas cuide de você. Cuide do seu emocional. Sonhar com bebidas no copo. Bebidas no copo é sinal de que você tem que focar nas suas carreiras. Nas suas responsabilidades. Focar nos seus sonhos. Bebida no copo é... Não desista. Lute. Mergulhe fundo naquilo que você quer. Porque você cuidando disso, do seu profissional. Você vai vencer. Vai ter uma promoção. Vai ter coisas boas. Mas por isso... Para isso... É preciso de trabalho árduo. E é preciso que você confie em si. Sonhar com bebida ruim. Bebida ruim significa que você não está gostando de como a sua vida está. Não é aquilo que você tanto almeja. Então é o momento para você enxergar as coisas. E fazer o que para melhorar os seus sonhos. Realizar seus sonhos. Então você precisa ir atrás. A mensagem significa mude. Mude a situação. Viva os diferentes. Cultive pensamentos positivos de gratidão. Olhe com carinho para tudo que você já conseguiu. E lute para conseguir aquilo ainda mais que você tanto quer. Mas olhe com carinho e esteja gratidão. Faça a gratidão. Sonhar com bebidas saborosas. Sinal de que um período cheio de prosperidade. De oportunidades. Um período de bom. Financeiro. Na vida profissional. Promoção. Reconhecimento. Aumento de dinheiro extra. Coisas boas. A herança. Presta adjudicando. Fase de ganhos extras. Oportunidades. Está aberta na tua vida. Sonhar com bebida sem gosto. Significa que sua sede. Por momentos gloriosos. É até novidade no seu dia. Então você vai viver coisas. Que você anda se sentindo. Um pé para baixo. Com a rotina. Indo para a escola. Indo trabalhando. Estudando. Pagando contas. Você anda sentindo. Sem momentos de gloriosos. Mas saiba que é esse caminho. Que você está traçando no dia a dia. Que vai te dar alegria. São pequenos passos. Então o momento que você. Começa a cuidar disso. Dê o telefone para aquela pessoa que você gosta. Comece a apreciar aquilo que você tem. Porque você vai ver que. A sua glória. Em momentos felizes. Pode ser agora no presente. Sonhar com ressaca de bebida. São consequências de coisas impossíveis. Que você anda tendo no momento. Agindo de forma que não é necessária. E você agir. É possível. Efeitos. Daquilo que você. Está fazendo com outras pessoas. E de como. As decisões que você anda tomando. Então o momento para parar. E pensar. Como você age com as pessoas. E como tomar. Decisão. Então pense antes. De tomar qualquer decisão. Não haja por impulso. Sonhar que bebe uma bebida. Sonhar que bebe uma bebida. Significa que você aceita. Qualquer coisa. Para passar por uma. Para passar por dificuldade. Então o momento para você. Ver se o sim. É verdadeiro. Ou se você está. Passando por um momento. Que não está. Querendo que aquilo tenha acontecido. Um momento que você está negando algo. Que você anda. Não agindo no presente. Não agindo na emoção. Você está agindo de forma. Emocional. Você acha que sua briga. Sua luta acabou. Que algo não está te fazendo bem. É o momento para você. Dizer sim. A calma. A tranquilidade. Dizer sim. A harmonia. Então a bebida. Quando você bebe. Representa seu sim. É questão de. Que você. Não anda. Vendo soluções para problemas. Então vai ter uma notícia. Para você aceitar. As suas dificuldades. E recuperar o seu momento. Sonhar que compra bebida. Comprar bebida. Te mostra que é preciso. Coisas boas. Para ter uma solução de problemas. Para ter uma vida saudável. Honesta. Então não fique trapaceando. Procurando bebidas. Drogas ilícidas. Ou ilegais. Para ver. Certas. Falsas felicidades. Busque as suas felicidades. Sendo honesto. Acreditando em si. E confiando em si. E se você tiver. Um momento de muito orgulho. Não seja orgulhoso. Peça ajuda. A quem pode te ajudar. A quem realmente te ama. Sonhar que derrama bebida. Significa. Presta atenção. Na maneira que você age. Com as outras pessoas. Você anda. Não sendo humilde. Passando por cima. De outras pessoas. Passando por cima. De. Honestidade. Reflita como você anda. Tratando as pessoas. Seja mais solidários. Seja. Tenha empatia. Compaixão com as pessoas. Que você vai ver. Que tudo de bom. Vai acontecer com você. Mas durante. Quando você está tratando as pessoas. De forma errada. Não vem nada de bom. Porque a gente planta. O que colhe. Então. Se você quer colher coisa boa. Plante coisa boa. Sonhar que deseja. Bebida. Você está querendo. Alegria. Você está querendo. Ânimo. Novos passos. Sonhar que deseja. Bebida. Cultive pensamentos positivos. Deixe de ser vítima. E comece. A. Mudar. Para ser feliz. Mude. Para ser feliz. Sonhar que rejeita. Bebida. Significa. Que você anda rígido. Arrogante. Se sentindo superior. Bebida. Está. Com comportamento. Assim. Evite discutir. Com pessoas. Que você ama. Veja. Que você vai ter resultados bons. Quando você começa. A cuidar de você. Então. Cuide de você. Cuide daquele momento bom. Aceite opiniões alheias. Para melhorar sua vida. Trabalhe sua humildade. Sonhar que vem de bebida. Significa que você não anda. Com comportamentos. Que você tanto se orgulha. Você. Ter que cuidar disso. Abandonar definitivamente. Coisas superficiais. Comece a tratar pessoas bem. Vá atrás das suas metas. E objetivos. Para alcançar aquilo que você quer. Então é isso. Redefina suas prioridades. Sonhar com bebida amarga. Significa que é hora de cuidar. Dos seus hábitos alimentares. Cuidar mais da sua saúde. Ter vida mais saudável. Sonhar com bebida gelada. Significa que você anda. Agindo com impulso. Planeje. E pense bem. Antes de tomar. Qualquer decisão. Planeje seus próximos passos. Sonhar com bebida na garrafa. Sugere que você. Não procure problemas. Não fique discutindo. Pense bem. Antes de agir. De ver como você vai falar. Ou tratar outras pessoas. Comece a ser mais maduro. Sonhar com bebida quente. Significa que você está procurando conforto. Atenção. Carinho. Você está precisando disso. Você anda se sentindo inferior. Então é hora de cuidar mais de si. Ter paz dentro de si. Pensar. Ser mais maduro. Sonhar com refrigerante. Sonhar com refrigerante. Significa que você anda com o olhar infantil. Negrejeciando as responsabilidades. É hora de amadurecer. Expandir. Ter mais conhecimento. Enxergar que você não está só. Sonhar com o suco. É o momento de ir. Que você está querendo ter escolhas mais saudáveis. Abandonar o que te faz mal. E cuidar da sua saúde. E você está fazendo isso. Reduzir as quantidades de coisas que não te faz mal. E cuidar da sua saúde mental e emocional. Sonhar que bebe água. Sugere que você está no lado prático e belo. No lado simples. Mensagem que vai dar tudo bom. Vai ter verdadeiras amizades para você. Sonhar que bebida é mau sinal. Depende. Porque bebida está ligada a confraternização. A situações. Quando você sonha com bebida. É um momento de alerta para você. É um momento para dizer. Olha. Como é que você está tratando as pessoas? Como é que você está fazendo? Está cuidando mais de si? Da sua saúde? Está tendo hábitos saudáveis? É isso. Sonhar com bebida é mais um alerta. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal. Curta. Compartilhe. E dê aquele seu joinha. Obrigada. E até o próximo vídeo. Valeu. Se inscreve no canal. Curta. Compartilhe. Deixe seus comentários. Assim você vai estar ajudando o canal a crescer. Obrigada. E até o próximo vídeo.